Boa noite, senhores, senhoras Boa noite, senhores, senhoras Boa noite, senhores, senhoras Boa noite, senhores, senhoras Vim pra ficar, chega e dá um confere Sou o que o povo prefere Meu estilo é o que difere Totalmente livre e leve Há mais um tempo que febre A batida me causa febre Aquecida nada interfere Me preparo pra embarcar Eu vou levar pra qualquer lugar Tudo que aprendi quero aproveitar Sem desistir, sem medo de errar Ganha duas